Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Lusa faz o primeiro trabalho de olho na Copa Paulista, o elenco da portuguesa, voltou às atividades na manhã desta quinta-feira, no CT do Parque Ecológico do Tietê. O rubro verde, inclusive, fez seu primeiro trabalho com a bola desde a retomada na última terça-feira. Bortoluso estava afastado há quatro meses, e teve muitas lesões em sua carreira. Primeiro, os atletas fizeram trabalho físico na academia. Em seguida, a equipe foi a campo, onde recebeu as primeiras instruções da nova comissão técnica comandada pelo técnico Leandro Zago. A equipe volta a treinar na manhã desta sexta-feira, novamente no CT do Parque Ecológico do Tietê, onde serão realizados exames complementares e testes físicos. O confronto será no Canindé, no dia 2 de julho, às 15h, como de costume a competição, é coberta pelo Netuza Taubaté. 4 de maio de 2023, 21h47, às 21h47 vou dar um voto de confiança ao técnico e ao gerente, realmente, como disse o Alexandre, parecem ser gente séria. Quanto às contratações, na verdade sem comentários, porque não conheço nenhuma, mas quem sabe, se encaixa e aí a banda toca caras dos pés de rato do nosso time, só pra Deus Edson 5 do 5 de 2023, 6 e 36 a 06, 36 pelo menos desta vez, já chegaram os reforços e o trabalho de treino, já começou a desenvolver-se bem antes do início da competição, a própria torcida queria as cabeças do Roni, e do Veiga, que conhece o nosso treinador, que parece ter a mesma mentalidade como Abel, queria o mesmo para nós. 1 João Paiva Lopes, 5 de maio de 2023, 11h08, às 11h08, caro Alexandre, nós são muitos os exemplos, o Barcelusa tinha bons jogadores, alguns dos quais eram completamente desconhecidos dos torcedores quando ele chegou, mas o time se transformou em um time vencedor, e jogou com muita qualidade. O Corinthians do Tite é outro exemplo, cheio de jogadores medianos, e conquistando o título mundial.